Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estou aqui na fazenda do meu vô E que classificação foi essa? Lewis Hamilton consegue sua pole número 104 Ou seja, 104 pole positions para Lewis Hamilton Parece que ele pode competir para a vitória no grande prêmio da Hungria Que promete que o carro da Mercedes consegue um bom desempenho Apesar do mau desempenho do George Russell Acho que essa coisa do George Russell ficar mais atrás Eu acho que foi mais erro da equipe Porque a equipe era acostumada a fazer classificações depois de todo mundo Porque era equipe de ponta Mas agora não é o caso A Mercedes não é mais equipe de ponta Quem está nesse lugar é a Red Bull Então, pô, tem que fazer lá pelo meio da classificação os tempos E não fazer acima da hora E foi o que aconteceu George Russell está agora em 18º lugar Vai largar atrás de Tsunoda, Albon, Gasly, até do Stroll E vai dar trabalho para a Mercedes para o George Russell Porque o Lewis Hamilton está largando na pole E tem chance de buscar a vitória E o Max Verstappen, também temos que falar dele Ficou na segunda posição E também é um dos favoritos para levar a vitória E um dos favoritos também para ser campeão Acho que é a milésima vez que eu falo isso aqui no canal Só dessa temporada Porque o Verstappen está bom Verstappen está sensacional Também temos as McLaren, Snorris e Piastri Parece que todo mundo pensava que o desempenho Quase todo mundo, nem todos Mas uma galera pensava que o melhor desempenho só ia ter em Silverstone Mas Mas, porém, portanto, todavia Parece que a McLaren realmente evoluiu Em questão de desempenho E parece que pode disputar por pódios E quem sabe até por vitória A McLaren está voltando É o que esperamos O Guarni Show também ficou em 5º lugar O Leclerc ficou em 6º O Sainz ficou em 11º E é dessa coisa da Ferrari que a gente tem que falar A gente tem que falar da Ferrari Que parece que a equipe quer ajudar mais o Leclerc Porque o Leclerc tem mais chances de disputar pelo título E o Sainz está percebendo isso E, obviamente, quem não está gostando Olha o cachorro aqui Não é o Kripto É outro cachorro É outro cachorro que tem aqui na chaca Ele quer carinho Vou dar carinho para ele Enquanto vamos falando aí da Fórmula 1 Bem, daí o Sainz está meio que percebendo Que tem essa Meio que ajuda da equipe Para o Charles Leclerc Ajuda mais para o Leclerc Daí o Sainz está lutando por mais pódios Principalmente Apesar que a Ferrari não está ajudando O Daniel Ricciardo Essa é a primeira corrida dele na temporada Ele consegue ficar em 13º lugar Não é a melhor posição Mas, cara Ele está de Alfa Tauri E Alfa Tauri é o pior carro Da temporada esse ano É simplesmente o pior carro Ele pilotou bem Conseguiu passar do Q1 Passando do Q1 com o Alfa Tauri Já é o bastante E outra coisa que a gente tem que falar também O Stroll ficou em 14º Provando mais uma vez que a Aston Martin Só foi a boa do momento Porque no campeonato em si Eles estão tendo uma decaída Outra coisa também O Sérgio Pérez Vai largar em 9º O Sérgio Pérez tem que Sebo nas canelas Porque ele está quase 100 pontos De diferença com o Max Verstappen No sentido que o Pérez está quase 100 pontos Atrás do Max Verstappen Fala quase 100 porque é 99 pontos É quase Só um ponto de diferença de 100 pontos E mesmo assim né Vamos lá Pérez Estamos Estamos vendo se tu Estamos torcendo para tu competir Com o Max Verstappen Cara E é isso O Lewis Hamilton vai largar na pole O Verstappen vai largar em 2º Provavelmente vai ter uma disputa Entre Max Verstappen e Lewis Hamilton Essa é a minha previsão Os dois vão disputar pela liderança na corrida O Norris também vai participar dessa briga O Piastri vai ficar Tentando beliscar uns pódios Ou talvez não consiga Acontece E o Sérgio Pérez vai chegar lá pela 5ª posição Esse é o meu palpite E o Daniel Ricciardo pode ir bem E o George Russell Acho que ele vai chegar lá pelo 8º 9º lugar E eu não sei se Não sei se vai ter pódio do Alonso Não tenho certeza Mas é isso gente Muito obrigado pelo vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E até segunda-feira Que eu vou fazer o vídeo de análise Pós-corrida E também aqui na Fazenda É claro que eu estou tirando férias Pense numa coisa boa Férias duas semanas Mas melhor isso do que nada Muito obrigado e falou Tchau E aí Tchau E aí